RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Oi, 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 boa tarde, pessoal. Quinta-feira, quinto, eu adoro. Falta pouco pra sexta pra gente cantar aquele sextou enorme, um feriadão chegando, pessoal, olha, tem gente que já tá saindo hoje, já antecipou o feriado brasileiro, é fogo, né? Não quer saber, antecipa, já tá hoje pegando estrada, pegando avião, saindo, viajando, mas na verdade é que o feriado começa amanhã. E quinta-feira, hoje, dia 1º de novembro, entramos em novembro, mês lindo, quase chegando o verão, maravilha. Estamos aqui no Lefogo TV com um dia maravilhoso, Diego já nas redes, né, Diego? E aí, galera, tudo bem? Olha só, pra variar, mais uma vez, a gente tá começando um programa lindo, temos pautas muito maravilhosas pra vocês hoje. Bacanas. Tô entrando no Facebook agora, mandem perguntas, questionamentos, beijos, abraços, a gente vai atender a todo mundo, beleza? Bom programa pra vocês. Para todos nós. Vamos trabalhar, pessoal? A pauta hoje é uma coisa bem descontraída. Eu fiquei sabendo da história de um casal que se aposentou e, ó, masou, pegou a estrada aqui, e ficar em casa, fazendo tricô, ou olhando, vendo TV o dia todo. Que nada, a galera de hoje quer aproveitar, gente, viajar. Tem coisa mais linda e emocionante? Eu, particularmente, adoro viajar, de pegar uma estrada, pegar teu carro, sair com teu companheiro, com a tua companheira, enfim, e conhecer lugares lindos e maravilhosos. Claro que não existe. Estamos aqui com um casal super bacana, a Ana e o Jorge Martini. Prazer enorme em tê-los aqui. Muito bem-vindos. Muito obrigado por ter vindo na plataforma Lefogo TV, porque aqui a gente fala o seguinte, a gente descobre as histórias e começa a compartilhar, começa a contar. Porque história bacana a gente tem que contar, né, pessoal? Com certeza. Com certeza. Como é que vocês tiveram essa ideia? Bom, vamos nos aposentar e vamos sair. Vamos começar a conhecer o país, outros países. Eu sei que vocês tiveram em vários países. Quando surgiu a ideia de vocês terem essa coisa assim, bom, vamos acordar, vamos fazer a malinha e vamos viajar. Quem teve a primeira ideia? Ou vocês sempre discutiam isso há muito tempo? Na verdade, eu fui escoteira. Ah, já veio o espírito. Lá na adolescência. E os nossos filhos, os nossos, também resolveram partir pra coisa do escotismo. E quem tem filho escoteiro, é impossível não acompanhá-los. Então, a coisa começou assim. Em 2010, nós começamos a fazer parte do grupo, a ajudar, a participar dos encontros. Depois, o filho mais moço, que ainda está em casa conosco, ele desistiu do grupo de escoteiro, porque ele tinha outros interesses, escola e tudo mais. Então, desistiu. Em seguida, o Jorge aposentou e eu também. E nós resolvemos assim, vamos fazer uma viagem. E começamos, como eu estava comentando há pouco com ele, com o Diego, nós resolvemos ir a Corapari. Mas fomos de carro. Sem muito, sem pressa. Fomos de carro, adoramos. Me ajudou a viagem sem pressa. É, sem pressa nenhuma. A galera que adora fechar de carro, né? Adoro pegar um voo e fazer estrada. Eu gosto muito de viajar de avião, mas um carrinho na estrada tem o seu valor, né? É que, na verdade, o avião... Eu não sou muito fã do avião. Eu tenho um pouquinho de medo. E o avião, tu sobe aqui e tu... Muito rápido. Tu não vê nada. Muito rápido, tu não vê. Eu acho que uma viagem, o importante é o percurso. É o final. A gente tem uma meta. Lógico. Nós vamos até lá. Agora, o que vai acontecer no meio do caminho... Deixa acontecer, né? Não importa, deixa acontecer. É verdade, deixa acontecer. É isso que a gente está vivendo. Que bacana. Nós temos uma foto já pra mostrar. E aí, chegaram em Guarapari e foi... Eu já morei em Guarapari, gente, tá? Então, eu sei como é lindo aquilo lá. E deve ter sido um deslumbre, né? Aí é onde? Que foto é essa? Isso fica no Chile. Ah, mas você começava no Brasil e depois já foram pra outros países. Sim, nós começamos a viajar pelo Brasil. Depois, nós fomos ao Ushuaia. E voltamos e resolvemos, bom, isto é o que a gente quer. E começamos, então, a sair. Agora, nós estamos voltando de uma viagem pelo Brasil. Pelo Brasil mesmo. Nós passamos quatro meses viajando. E devemos retomar mais adiante essa mesma viagem. Aí, no Chile, são as capelas de mármore, que eles chamam, né? São formações rochosas. É mármore, né? E essa água aí, belíssima, é de um lago... A cor da água, é aquela... Sabe aqueles lápis que a gente adora? Tem a mesma cor. Eu sempre digo que essa é a água mais bonita que tem, cara. É incrível. É mármore mesmo. É mármore mesmo. E aí, vocês, como vocês... Você pegava a estrada e, quando achava um bacana, o local desce e fotografa. Exato. Aí, eu tenho disso, eu amo. Desce e fotografa. Está sem pressa, né? Sem pressa. Não tem ticket para viajar, não precisa pegar voo. Aí, a carreteira austral, próxima daquele lugar. Chile? No Chile. No Chile. Olha, gente. Esse é o nosso equipamento. Essa é a nossa casa. Então, conta pro pessoal, como é que foi? Se tiver um carro, se tiver uma caminhonete, e resolveram adaptar com o equipamento. É, João, a gente como conta pra nós. Esse equipamento é chamado de camper. Então, nós adquirimos a caminhonete e mandamos fazer o equipamento, que é uma casa. É uma casa. Tudo que tem numa casa normal, vamos dizer assim. Sim. A única vantagem que nós temos agora é que a casa é pequena, mas o pátio é enorme. É enorme. Sim. Então, nesse equipamento, chamado camper, tem uma cama de casal de dois metros, tem um climatizador, temos televisores, no caso um, não dois, tem televisão. Tem máquina de lavar roupa de três quilos, temos banheiro com junker, com aquecedor de passagem, temos o sanitário, climatizadores, fogão, ou seja, tudo que tem numa casa, tem na nossa, pequeno. É uma casinha, gente, olha que delícia, com a vantagem que você pode levar a casa, tá indo, leva a casa, fecha a casa e vai embora. Se não gostou do vizinho, se muda. Mudei. Bem fácil, né? É que ele usa essa foto. E é muito importante. Uma atropela. Uma atropela. E as viagens são muito, a importância é muito grande, além da beleza, natureza que tu vê, a troca de experiência, de cultura. Mas, com certeza, os amigos que você faz, né? Amigos, assim, é impressionante o número de pessoas que curtem isso. Vocês passaram quanto tempo, quatro meses? Agora, nessa ida do Brasil, agora, internamente no Brasil, ficamos quatro meses. Aí eu pergunto pra vocês o quanto vocês não mudaram nesses quatro meses, né? Porque vocês, a gente acaba igual quando a Vera vai pra uma viagem, ela já volta diferente, ou eu, imagina você, gente. A cultura de cada local, as pessoas, a cabeça muda, né? A gente acha que a gente não muda, mas a gente muda, né? E as amizades que a gente faz de amigos. Uns pra sempre, assim, que a gente diz, né? Que nós temos casais que às vezes viajam com a gente. O casal que talvez esteja nos assistindo, o Gregório e a Bic, que são de Cabo Frio. Tem outros casais de Olinda, Recife. Temos de Calefe, de Manaus. Que bacana, gente. A gente faz amizades. Essa última viagem durou quatro meses, mas vocês estão na estrada o quê? Quantos anos já? Vocês estão nessa função desde a primeira vez? Cinco. Cinco anos, né? E aí, quantos países ao todo? Brasil, quase todo, né? Que ainda falta. Ainda faltam alguns países, alguns estados. Alguns estados, mas... Uruguai, Argentina e China. E ano que vem... Agora, é. Ano que vem a nossa etapa... Nós estamos com dois corações. Ou completar a parte de Bolívia... Bolívia, Equador, Colômbia... Colômbia. E... Bolívia, Equador, Colômbia e Peru. Ou... Para o nosso Rio Grande do Sul. Deserto do Atacama. Para mostrar os cantos dos Pampas. E já foram para a Terra do Fogo, bem ao sul da Argentina. Da Argentina. É lindo, né? É lindo. É lindo. Então, podemos optar pelo Rio Grande do Sul para mostrar que não é só a Gramado, não é só a Canela. Boa. Boa. Tem uma imensidão de lugares lindos. Lugares lindos. Culturas. Atacama. Pessoas. Então... A deserta Atacama. Vamos decidir aí. Atacama é lindo. E, gente, quando vocês saem... Pantanal. 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 Quando vocês saem, vocês fazem uma lista, bom, vamos começar por aqui, por aqui, ou vai indo onde o vento levará, vamos tentar ir por aqui, ou vocês já fazem uma coisa bem programada, cidade por cidade, lá tem isso para a gente conhecer, lá tem aquilo, outro. Ou vocês vão assim, tipo, né? Soltos. Cheguei na Argentina, bom, vamos ver se vou ficar mais ao sul, mais ao norte, não sei, vamos tudo programado. A gente tem, digamos assim, agora nós saímos de casa, nós vamos ao Maranhão. Perfeito. Aos Lençóis Maranhenses. Então, ou nós vamos pelo litoral ou nós voltamos pelo litoral. Então, a gente sentou e conversou, não, vamos pelo meio. E aí, a gente fez um roteiro sem estar engessado. Perfeito. É um roteiro assim, a gente vai em tal lugar, tal lugar. Ah, mas esse a gente não gostou, vamos embora daqui. Ah, então, estou com a casa em cima, a pele está embora. E quando gosta, fica vários dias. Fica um tempão. Em Palmas, por exemplo. Palmas. Nós ficamos na beira lá dos rios. Ai, que delícia. Dezessete dias. Olha aí, Palmas. Com toda a estrutura. É, isso aí é uma ilha da Canela. Ah, ilha de Canela. Ilha de Canela. Sim. É, uns quatro quilômetros e meio, assim, da cidade. Aí já é no Chile. Para a gente, agora vamos contar a verdade, né? O cantinho da verdade, o momento verdade. O momento verdade. Hashtag momento verdade. O momento verdade. A gente sai nem tudo, são flores. Vocês já passaram uns perrenguezinhos, umas complicações, ou com o carro, ou com, sei lá, alguém, ou com o animal, ou sei lá o que, teve algum tipo de problema de gênero? Na verdade, na verdade, assim, de problema, nunca furamos um pneu. É verdade. Até porque eu sou a direção. Eu sou da direção. Mas eu só sei ligar a chave. Eu não sei fazer nada. Se desliga o carro, é um problema. Nunca deu nenhum perrengue, assim, conosco. Que bom. A não ser na chegada. Parece que alguém bota a mão lá em cima e nos guia até chegar perto de casa e ali deu um problema no chassi da caminhonete. Porque a casa não é pequena, melhor, ela é pequena, mas ela tem um peso, com mais caixa d'água, com mais coisas que se levem e tal, placas solares, todo lateral, todas, enfim. Ela chega em torno, quase, de uma tonelada. Então, tem que ir com bastante cautela, né? Não que precise andar muito devagar, mas uma velocidade boa, 90, 100, enfim. Que é o suficiente, né? É o suficiente. É um passeio. Mas, em função do peso, ela deu um probleminha. Mas já foi corrigido, graças a Deus está tudo bem, não nos afetou em nada. Nada que interfira, né? Nada que vocês parem para pensar, não, da próxima vez vão pensar de novo. Não, vão tocar ficha, né? Com muita força, com muita vontade. Agora aconteceu na volta um problema, que nós entramos, fizemos uma gauchada, como se diz. Na beira da praia, nós resolvemos atravessar um pedacinho que tinha água e ficamos. E aí desce para empurrar, amiga, faz o quê? Reza, treza de maria, cinco pais, nós. Corre e tenta auxílio, né? Foi o que eu fiz. Foi no mar e a água, tomou conta das rodas. Mas sempre tem um... Hoje em dia, em 20 minutos, saindo desse conflito. A gente tem, às vezes, o zoom, GPS, os aplicativos. Fica mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo, mais seguro também sair, né? Em termos. Às vezes, o GPS nos deixa na mão. Ah, tá tudo bem. Isso é normal. Mas tem outros, não sei se há aplicativos. Claro, tem mais aplicativos, né? Que também podem... Mas também, às vezes, nos direcionam para lugares que a gente não gostaria para economizar tempo e tudo. Também nos leva para um lugarzinho estranho, gente. Tem os dois lados do GPS. Mas as pessoas que a gente conhece... Maravilha. Troca de cultura. São incríveis. Elas... Assim, ó... Nessa vez mesmo que nós atolamos, eu corri na praia... A gente tinha ninguém. Era deserta a praia. Aí tinha uma casinha lá longe. Eu corri lá naquela casa. Vieram três jovens já com umas pranchas enormes. Colocaram embaixo das rodas. E já pegaram... Ah, que delícia, né? O problema. Nós não... Porque saímos do programa. Mas demorou uns 20 minutos. É, demorou um pouquinho. A gente se assustou e tal, mas... Te assusta, né? É. Mas que legal. São histórias, né? Foi uma barbeiragem. Vocês pretendem, já devem estar pensando, conversando. Vocês devem ter anotações, né? De viagem. Vocês pretendem escrever um livro, alguma coisa do jeito. Eu fiquei pensando nisso também. É, que delícia escrever um livro desde a primeira viagem, né? Tem muita história para contar. É bacana, porque fica ali, né? Até para ter, tipo, um diário de bordo, né? Para você. Tem. Tem. A gente acaba esquecendo. É muita coisa. São cinco anos, gente, viajando, né? Eu já me perco muito. A idade de fotos que a gente tem. Quantas cidades? Vocês têm noção de quantas cidades? Não tem. Eu já me perco muito. Já não sei se isso está no Chile, se isso está na Argentina. Mas eu imagino. Eu imagino. É muita coisa. Como tu dissesse, a gente para e fotografa. Às vezes a gente chega e diz assim, bom, vamos guardar as máquinas, vamos guardar os equipamentos. Vamos esconder o celular. Não vamos tirar foto, senão a gente não anda. É verdade. Mas aí tu faz uma curva, assim, vendo o óleo. Não tem como deixar. Não dá para passar a sentir uma fotinha assim. E aí ele tira e eu tiro. E tem a terceira máquina. E aquela máquina que vai. A própria da luz. O que que sabe, né? Imagina as fotos. Imagina o que dá para fazer com esse material. Maravilha. Pensem nisso. E nessa última viagem a gente fez do zero, do quilômetro zero da 101, lá em Rio Grande do Norte até aqui em Osório. Então eu filmei toda a estrada. Agora eu quero juntar esse filme e fazer um rapidinho assim. Aham, acelerar, editar. Gente. Ai, que demais. Vai ficar bem no microfone. Manda para a gente esse vídeo, por favor. Manda que a gente possa, mostra. E me diz uma coisa. Vocês ainda com um pique super alto para viver, para aproveitar, gente. Tem muito chão pela frente. Tem muitos casais, que nem vocês que se aposentaram, que também estão nessa de aproveitar a vida, de viajar, de, né? Porque tinha que uma fase. Eu achei cada vez mais, né? Tem muito, bastante. Mais do que se imagina. Tem muito, bastante. Isso é muito a cara dela também, tá, gente? Ela adora pegar o carro e o marido e viajar. E vai, né, Vera? E vai. Muito bom. Eu adoro uma estrada, gente. Adoro. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar e para mim me torna outra pessoa. Me torna outra pessoa. Eu adquiro muita cultura. E relaxa. Respira, respira, relaxa. Mas, assim, pegar um... Ai, pegar uma estrada, né? Tem rumo, tem... Porque o dia a dia, os horários... É, os horários. Isso é bacana. E o bom que os dois dirigem, entende? Os dois dirigem. Então, se um cansa, o outro dinheiro passa para o outro. E se cansar demais, para, né? Também passa. Não tem problema nenhum, né? A noite, a gente evita 99%. A gente não viaja demais. Não viaja de noite. Só por um erro de cálculo... Para poder fazer, né? Isso acontece. Não, segurança por tudo. Ana Martini e Jorge Martini, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, gente. O pessoal te fez aqui dar para você uma relaxada, para ver como é bom viajar, como é bom. Não tem idade, não tem nada, gente. Olha, porque se aposentaram, vão pegar a estrada, vão aproveitar a vida. Tem lugar lindo no mundo. Tem muito lugar para se conhecer, né? E que vocês gostam dessa vibe maravilhosa, tá? Sucesso para vocês. Obrigado, gente. Obrigada, obrigada. Boa viagem, né? Boa viagem, né? Boa viagem, sempre, com certeza. Pessoal, um breakzinho rápido, tá? Porque hoje é dia, assim, ó, de bruxa, é dia de cultura, é dia de tanta coisa. Por isso que vocês vão ficar aí sentadinhos e voltar já, já, porque a gente vai e volta. Oi, 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 pessoal, voltamos. Então, vocês sabem o que eu estou fazendo? Estou procurando a página da RDC, aqui é tudo digital, meus amores, que estamos ao vivo e vocês vão fazer perguntas para nós. Eu já estou puxando o meu, passando para o Diego, que é o homem das redes, tá? E vocês façam a mesma coisa, estamos ao vivo, justamente para nas redes interagir com vocês ou no canal 524, é 24 da NET. E no site também, né? E no site, do site da RDC TV. RDC TV.com.br RDC TV.com.br Gente, pauta boa, a gente quer, é sempre aqui na Lefoco. Meninas, vocês sabem que isso aqui é uma plataforma de compartilhamento, as coisas boas, sobre cultura, moda, gastronomia, beauty, música, enfim. O que é bom, o que é legal, a gente compartilha aqui na Lefoco TV. E a pauta de vocês, que é uma exposição sobre territórios adulterados. Adoro isso, gente. Gente, adulterados, estamos com a Ana... Fiquei louca para ver. Né? Ana Zabadiu, que é curadora da exposição. E a Helena Dávila, que é artista plástica. Muito bem-vindas aqui na Lefoco TV. Prazer enorme em tê-las. Obrigada. Essa arte a gente está sempre amando, sempre trazendo para cá e sempre divulgando. O espaço é de vocês. Começar aqui com a Ana, então, que é curadora da exposição. Vamos falar um pouquinho, Ana, sobre essa exposição, Territórios Adulterados, quando... Já começou, né? Foi o dia 24. Sim, abertura no dia 24. Eu trabalho com curadoria faz alguns anos. Então, sou curadora-chefe do MAC, né? Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre. E, claro, que eu conheço a artista há algum tempo. Sei do trabalho dela, né? Da trajetória. Certo. Então, aconteceu esse convite para a Helena participar dessa exposição no MAC. E foi uma coisa bem bacana, assim, que ela produziu para essa exposição. Vamos falar um pouco, então? Um ano e meio. Um ano e meio trabalhando. É. Peguei a pintura e fui só. Olha lá. Que bacana. Fala um pouquinho, então, Helena. Um ano e meio. Um ano e meio trabalhando para conseguir dar conta, porque a sala é imensa, né? E eu já tinha feito outras exposições lá, mas com o meu grupo 3x4, que fez 10 anos lá, que eu tenho o grupo, depois lançou na bolsa e depois fez lá de novo a exposição. Mas nós éramos três e depois com os outros visitados, que era um projeto de 10 anos, mas sempre com mais pessoas e com outras da Ana também no museu. Perfeito. Mas o que foi preocupante é que eu não dormia mais contando, né? Quanto tinha, porque a proposta não era encher, a proposta era deixar o vazio mesmo. Certo. Porque foram feitos, assim, tapetes de um metro e meio, tapetes de um metro e esse tem um metro por um metro e meio. Que lindo esse, gente. E os outros eram capachinhos de 50 e eu misturava três, quatro, mas não passava. Esses são de um metro, né? Que eu planejei para eles lá nesse painel, que é de sete metros. Qual é a técnica, Helena? A técnica é colagem de flores sintéticas. Esse é um trabalho só. Na exposição ele não funciona sozinho. Ele é um trabalho só, que para a exposição foi feito com sete, né? Mas ele, em outras situações, ele seria só um tapete, né? Mas aí, esse aí, ó, outro capacho. Amei esse saída. Esse aí é o mais orgânico que eu tenho, falando assim. Ele é o mais orgânico, mais pintura, mais... É o mais forte nesse sentido. E, além de tudo, quando eu usei as palavras, que eu inverti as setas, né? Do saída para dentro. Então, além de ser orgânico, saída, seta para dentro, né? Esse já é uma coisa mais de brincadeira, de usar... Eu usei os tapetes aqui, quando vocês falaram em territórios adulterados... Pois é, o tema. O que é o território adulterado, para mim, seriam os tapetes. O território foi... A tela que eu pintava passou a ser o tapete. O tapete passou a ter um novo significado, mais um significado. Em vez de chão, de pisar, ou de limpar pé, de esquentar, né? Ele é uma obra de arte, mas não só uma obra de arte. Ele pode não ser uma obra de arte. Mas ele funciona como cor. Ele funciona como cor. Muito, muito forte. Tanto que, quando eu pintava em tapetes mais coloridos, como um vermelhão que tem, eu levei uma surra. Porque é o mesmo que pintar numa tela toda vermelha. E eu sou pintora. Eu não vou deixar de pintar nunca. Eu aqui pintei também. Isso é pintura, né? Certo. E olhei esse aí. Esse eu levei uma surra. Eu fiquei um mês botando spray nas tintas, fazendo, para ver o que eu ia fazer. Lindo, lindo, lindo. E eu tentei. O que te inspira? Para fazer? É que isso já vem de uma longa data. Vem desde a primeira exposição que eu fiz com o 3x4, quando eu saí da faculdade, lá pelo início de ano 2000. Esse aí, ó, dos três capachinhos, já quase prontos. A montagem é que foi bem-vindo à fantasia. Mas é assim, ele não tem título, eu que estou dando aqui. Então, é o tipo da coisa que vem de muito tempo. Eu venho nessa pesquisa de suporte de materiais. A linha do cadarço de um tênis colorido me chama por uma linha racional do desenho. Porque eu não posso fazer certas sobreposições aqui. Aqui eu até faço com as colagens. Eu colei um tapete no outro, recortei dois tapetes iguais e fiz, vendo casas com buracos, assim, essas colagens. Então, essa inspiração do que vem, ela vem realmente dos primeiros tapetes que eu fiz, que eram desse tamanho, na Casa de Cultura, sete tapetes com essas folhinhas, coladas uma na outra. Canteiros, que me lembravam as procissões de Corpus Christi, os cemitérios da paz, Jardim da Paz, essas coisas. Então, eu venho, esse é o da Frida, né? É uma espécie de nova versão da Frida. Cada tapete tem uma história, uma inspiração. É, tem. Não, não, não. Seguido, cronologicamente. Não, não, eu não consigo trabalhar sem ter uma causa real que me motive, né? Não tenho, assim, eu começo a jogar as coisas nele, eu uso o fundo e as linhas como cor, como mancha, como pintura e como forma, né? Esse foi o último que eu fiz quando eu voltei do Espírito Santo, que eu decidi que eu ia fazer mais um, eu fui lá na lojinha e disse eu quero bonequinhos e quero bichinhos, porque eu não aguentava mais as guerras nas redes sociais de briga de política. Eu disse, vou botar dois bons conversando, vou botar os teletubbies, que está bem no momento, né? Para eu botar alguma coisa assim. Mas, como eu te digo, ele vem, esse é um dos, são pequenos, mas esses dois juntos, por exemplo, são, para mim, são emblemáticos. A Ana vai falar deles, o Eros e Tânats, que eles estão no folder. São dois bem, muito fortes, são muito fortes. A imagem deles é impactante. Eu me impactei quando eu fiz, porque eu joguei tinta, lambuzei e ele lembra morte, lembra vida, liberatismo. São momentos da tua vida que tu pega e joga? Não, joguei tinta que eu digo, spray, pintei. Sim, mas alguma coisa te remete, assim, ao momento da tua vida? Não, mas é que quando eu fiz, quando eu botei naquela tela preta, pele preta, aquela sintética, uma florzinha se meti em cima e eu disse, nossa, que coisa bobinha, é só isso. Aí, quando eu fui para o meu ateliê, que eu disse, vou fazer uma experiência, se não der certo, eu jogo fora. Tem compromisso? Faço outro, não tem compromisso nenhum. Quando eu joguei aquela tela, naquela coisa ali, que ficou aquilo, eu disse, eu me assustei, eu disse, ou vão gostar ou vão odiar. E foi isso que aconteceu. Eu mostrei para umas pessoas, meu amigo disse, que horror, que nojo. Eu amei. E eu disse, por quê? Aí, ele disse, aí, não sei, me dá uma coisa quando eu vejo. Mas isso que é bom da arte, mexe. Aí, eu disse, eu sei o que é que te dá, mas tudo bem, deixa para lá. Aí, eu mostrei para outra pessoa, eu disse, esse aí vai ser o clímax da tua exposição. E eu disse, claro, é, os Itânatos, ele vai dar todo. E apesar de eles serem pequenos, são dois pequenos, e estarem lá no final da exposição, eles quase nem foram fotografados. Mas são eles de lá que eles comandam o resto, né? Porque foi titulado, inclusive, era os Itânatos por mim, mas eu nunca botei o título. E a Ana pegou o texto, fez em cima da dualidade que ela vai falar depois. Fala um pouquinho, Ana, já que a gente está aqui nessa... O artista, ele trabalha, a Helena se envolveu com essa história, porque ela vem da pintura. Ela passou muitos anos pintando. Vem e vou. Então, eu ainda vejo todo esse trabalho dela, ainda como uma pintura. Perfeito. Porque ela se apropriou, né? Então, ela usou vários conceitos aí, porque o curador tem um outro papel. Exatamente. O de acompanhar o processo do trabalho, mas também pensar, ainda mais saindo de uma academia como eu, tu tem que enquadrar certos conceitos na obra, né? Tu vai à procura de especificidades do trabalho, né? Tu tem que dar um discurso sobre o que? Aquela invenção, né? O artista vai nas nuvens, faz tudo que ele deseja. Adoro o artista. E tu tenta explicar, né? Vamos explicar como está essa exposição da Helena e tal. Então, eu vi muito fortes questões entre vida e morte, porque ela também se deparou com muitas perdas na vida dela. As perdas, vem também uma das... Por que eu te perguntei, a gente joga na tela aquilo que a gente já passou. Uma das questões foram as perdas. Então, aqueles vermelhos me parecem lápides e aqueles quadradinhos me parecem outras lápides também. Então, tem muita coisa, até no preto e que ela... Quando é um trabalho, assim, consistente, que ela leva quase dois anos para terminar uma série, todas as questões imbricadas ali, elas vêm para o trabalho, né? Então, existe a perdas, existe outro momento que é o da alegria, que tem o colorido, que tem a flor. Então, existe essa dualidade durante todo o percurso dessa exposição. E você acompanha tudo desde o início, quando ela começa o trabalho? Não, não. Eu cheguei mais tarde um pouquinho, ela já tinha bastante coisa pronta. A gente tem diálogos, né? A gente faz uma curadoria dialogada. Ela vai lá, ia lá de vez em quando, me perguntava como é que estava. Aí a gente discutia quantos, tem muito, tem pouco, isso e aquilo. A minha proposta não era encher, era justamente o que eu estava falando, era deixar mais vazios ainda, porque os vazios para mim eram bem mais importantes do que lotar a exposição. Então, capachinhos desse tamanho, assim, fariam parte do trabalho. Um metro e meio para cada lado, para mim, seria ideal. E deu tudo certinho, era bem isso mesmo, porque, a princípio, quem está acostumado com aquela coisa bazar, ou muito lotada, muito cheia, depende da proposta. Cada artista tem uma proposta. A minha era vazio mesmo. A minha era preencher com vazios também. O branco faz parte também. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu gosto de cutucar. O artista aceita o que a curadora possa te dizer? Não, Helena, vamos fazer mais uns quatro, cinco quadros, porque eu acho que é bom preencher. Porque assim, assim... Eu aceito. É dialogado. É dialogado. Senão, eu não preciso de uma curadora, né? Eu não preciso. Aliás, o curador tem que enxergar isso. Porque o artista está tão envolvido, né? Está tão envolvido ali com aquele coisa na frente ali. Ele não consegue ver um todo sempre, né? Ele se afasta a dois metros só daquilo. Ele dorme pensando naquilo. E o curador está? O curador está vendo o todo no conceito geral. Aí, eu vou lá e converso. Olha, Ana, o que eu quero é vazio mesmo. Aí, eu tenho que explicar para ela por que que... Porque ela tem que fazer um fechamento, a museografia, essa coisa toda. Então, ela tem que entender para escrever o texto. Por que eu preciso de vazio? Por que eu preciso de espaço? Porque eu estou, às vezes, num vazio. E eu preciso desse espaço porque esse espaço existe na minha vida. Então, tudo é... A arte que eu considero, assim, é uma coisa muito verdadeira. A arte é uma expressão da tua vida, né? Eu não... O Iberê Camargo já devia que quando ele desenhava, fazia um rosto, fazia uma pessoa, ele estava se desenhando. Se auto-fazendo. Ele fez muito disso. Porque é autoral. É aquela... Autoral quer dizer, é o que eu vivi. Essa imagem está aí porque eu vivi essa imagem. Ela não está aí à toa. Aquela florzinha está naquele lugar. Não é porque eu sou pintora e porque eu sei que ela tem que estar ali. Não, ela está ali porque eu sei que ela tem que estar ali. Outras eu tirei porque eu sei que ela tem que ser tirada. A curadoria é um pouco uma orientação, mas tu fica um pouco à margem, tu fica um pouquinho de fora, né? Porque quem vai fundo é o artista. A Ana é bem, assim, flexível. Tu tenta fechar o todo para fazer o diálogo entre o artista e o público. Mas ela tem que dar uma freada, às vezes, em alguns, e tem que dar uma empurrada em outros. Em mim, ela não precisou, porque eu já sou meio tarada por trabalhar. Eu ia te perguntar se a gente já está aqui, conversando com a velha, com o Diego, já pensando na tua próxima exposição. Ou como a gente já está te chamando. Já está aqui, imaginei. Nós já estamos em Barcelona. A gente está conversando aqui na Lefoc, mas ela já está em Barcelona. Adora isso, tipo assim, você já se projeta e pensa grande, né, amiga? Aqui do lago, nada, vem para Barcelona. Não, é, também. Isso aí, o artista é bom, e você está com a cabeça sempre fervilhando, né? O artista que é bom, eu digo assim... Não, tem que estar, a gente não pode parar de acompanhar, né? Porque eu já me considero assim, justamente, colocar para fora. O que vocês têm de, né? Aquela coisa tem que botar para... Não interessa o tamanho, não interessa. A arte é muito pessoal, né? Eu digo, o olhar de cada um, a minha arte é o olhar. E a interpretação que as pessoas não dão para o teu trabalho também. Mas é a interpretação da própria pessoa também. Não, muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam, o que quer dizer isso? Eu disse assim, o que quer dizer para ti? É, né? O que para mim, não interessa o que é para mim, interessa é para o observador. Porque teve gente que se repugnou com alguns, teve gente que se apaixonou por outros. E que bom, né? Adoro isso. Não pode ser uma coisa. É claro. E aí, teve gente que... E as pessoas conhecem o trabalho da Helena também de muito tempo e queriam ver pinturas em telas. Ah! É, apesar de uma grande empresa que essa pintura se transformou, ela foi para um outro suporte. Foi para um outro suporte. Mas eu estou sempre indo e vindo. Eu já trabalhei com folhas no chão, tapetes desse tamanho, dessas coisas. Mas ali tem pintura, tem colagem, tem recorte, tem tudo, né? Não, tem tudo. Eu já trabalhei com outro suporte. Isso é legal. Já trabalhei com papelão, quando eu era bem jovem, trabalhei com papelão, que eu juntava as caixas de eletrodoméstico no shopping. Já trabalhei com EVA, aí o EVA, a pintura, não estava me dando profundidade. O que é EVA? O EVA é aquele plástico vinílico, aquele... Tá, eu peguei, fui, mandei buscar 500 daqueles para fazer uma grande exposição, pensando que seria essa. Quando eu vi, no meio do caminho, não é nada disso, vamos para outra coisa. No meio do caminho, eu mudei de ideia, né? No meio do caminho. Essa exposição está super contemporânea, né? No meu pequeno entendimento sobre arte, porque ali tu pegou tudo, tu fez aquela mistureba incrível, tacou tudo e botou sentimento, aí pegou o vazio e tudo e é aquilo ali. Agora vocês entendam como vocês quiserem. É isso. É isso aí. É isso incrível, cara. Agora ela está viva, ela tem corpo sozinha, ela não precisa mais de mim. Tu criou, agora ela já está no mundo, né? Eu criei o filho, agora está no mundo. E tu não espera que ela pegue e bote num aparelho picotador, aquele que vai cortando. Ah, isso aí, quando eu for bem famosa, que nem o Ben, se eu vou gostar. Vamos desconstruir a arte. Desconstruindo a arte. Ela já desconstruiu a pintura, de certa forma. É, algumas pessoas brigaram comigo, mas a tua pintura, tu está matando a tua pintura. Gente, a minha pintura está lá esperando, quando terminar essa eu começo tudo de novo. Antes da boca, aí já não vai ser a mesma pintura. Eu achei que tu matou, achei que tu evoluiu. Não, eu inclusive saí da faculdade de artes plásticas e fui, dei um boom, fui para o cinema, na PUC. Fui fazer pós-graduação em cinema. Que legal. E fiz um tempão, depois fui para a Bahia, fiz outras coisas, fiz alguns vídeos, depois vídeo-arte. Ainda tenho, trabalho com vídeo-arte também. Mas acontece que é uma coração estar na pintura. Então, eu ainda faço objetos, pictórios. Então, vamos retomar, vai ficar até quando? Vai ficar até o dia? 21 de novembro. Até 21 de novembro. É. No Museu de Arte. É. Museu de Arte Contemporânea. Contemporânea. Na Casa de Cultura Marquinhos. Qual é o horário, gente? É das 10 às 18h30. Certo. Sábado e domingo é das 12h às 18h. A entrada é franca, né? A entrada é franca. Está dada a dica. Mais uma vez, né, Vera? Mais uma vez. Não tem desculpa para não chegar lá e, realmente, depois nos darem feedback sobre essa exposição maravilhosa, Territórios Adulterados de Helena D'Agua. Está linda. Muitíssimo obrigado. Sucesso para você mais. Obrigado. Ana Zadavil, curadora da exposição. Sucesso para ambas. Obrigada. Diego, o que teremos depois no intervalinho? Depois nós teremos uma pauta, que a mulherada que já está em casa e a Omarada também chega aí e manda pergunta, porque a gente vai ter tarô ao vivo. A gente sabe que vocês amam, as meninas depois vão mandar perguntas aqui também para a gente. Perguntas, gente. Ela vai estar aqui, uma bruxa mais maravilhosa. Porque a gente conversou com a Carmen, era daquela taróloga sincera, tá? Das boas. Ela já veio ser amontada numa vassoura maravilhosa. Achei um massa aquela vassoura, né? Eu adoro, eu adoro. Ela está ainda no clima do Halloween, gente. Então, intervalinho já já. Não sai daí, gente. Oi, 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 bachurro bruxaria. Adoro, gente. Pautas que tenham bruxas, que tenham tarô, que tenham coisas assim, que é meio holístico nessas coisas de amor. Isso que é o bom também do Le Folk, né? A gente queria dois dias de Halloween, deixaram e aí a gente prolongou, né? Vamos prolongar. Vamos fazer um mês inteiro. Não, e gente assim, ó, com certificado, a bruxa taróloga amada, a cara, um ponto taróloga. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, por ter vindo até o Le Folk. A gente queria muito que tu viesse pra fazer assim, tirar as cartas. O que é essa coisa de taróloga? Quando começou essa coisa de tirar cartas, você faz tempo que já tá nessa vibe de taróloga? Sempre foi? Depois de um tempo que tu te achasse, pra você estudar, quero saber tudo. Bom, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Pra poder comunicar. Eu acho que esse é o momento da comunicação, né? A era de aquário é a comunicação rápida. E quanto a cartomancia na minha vida, ela é a minha ancestralidade. Aprendi a jogar cartas com a minha bisavó. Que delícia. Ela era cartomante e parteira. E benzedeira. O que aconteceu comigo? Olha como eu sou chique. Hoje eu sou taróloga e eu trabalho com bioenergia. Que não deixa de ser, né? Uma grande benzedura celestial. Verdade, amiga. Com certeza, só assim com uma grife mais, né? Mais caprichada. É a mesma coisa, né? E ela é repaginada, né? Porque ela chega, ela já faz. Chega chegando, chega chegando. Precisa ter, a taróloga, ela precisa ter essa energia, essa coisa de transmitir comunicação, que nem você falou. Isso é própria de vocês ou não? Eu não sei. Conheço algumas tarólogas, né? E fiz curso, apesar de ter recebido, né? Essa dádiva, esse dom, né? Familiar. Aham. Mas eu fui aperfeiçoando tudo porque eu queria saber o que que acontece que dá certo. Boa. Nossa, por que que isso dá certo, né? Isso é uma coisa de bruxaria, né? Isso é magia? Não, magia é a luz, é magia. Mas existe muito mais do que a magia e graças a Deus a gente está com a ciência aí nos auxiliando muito. É. Que é uma lei física, né? Essa lei física é a lei da sincronicidade, né? Que traz, que faz com que tu, entre 78 lâminas, tu vá buscar... Aquela. 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 É o teu pensamento que te direciona pra lá? É a tua energia, o teu pensamento, porque pensamento é energia. E energia é igual a massa vezes aceleração. Então a gente vai lá buscar exatamente aquilo que está no espelho da nossa alma. Ai, que delícia. Então o tarô nada mais é do que o espelho da nossa alma, né? Ai, que bacana mesmo. Carme, deixa eu te perguntar, tu precisa do nome e data de nascimento? O que que tu precisa? Eu preciso só do nome. Inteiro ou só o primeiro? Vamos tentar o primeiro nome e o último nome. E não precisa não a data de nascimento? Não. Já tem jeito. Diego Gimenez. Ok. Diego Gimenez. Olha lá, Diego. Ele pediu pra colocar as cartas. Certo. Vamos lá. Vamos lá, Diego. Na torcida, Diego. Ó, pode falar a verdade? Pode, né? Deve. Tanto pode como deve, né? Diego, então aí, ó. Preste atenção. Vamos lá, Diego. Vamos lá que a mulher... Ó, ó. Já caiu. Vocês viram? Vocês que estão nos assistindo. A carta se escolheu. Gente, ela caiu de cabeça por cima. A carta se escolheu. Ai, tem um monte de faca de morte. Não, mentira, Diego. Não se assuste você que está assistindo. Diego, então o que que eu tenho pra dizer pra ti? Essa é uma carta que é a árvore da vida. Na cabala, a árvore da vida é os nossos caminhos, né? Vários caminhos que a gente tem pra trilhar. Quando esta carta sai por uma pessoa assim, né? Tão deliberadamente, eu te diria que tu estás no caminho. Então, independente da tua pergunta, tu estás no caminho. Essa carta também me lembra muito a família, né? A árvore da vida, a minha família. Então, pode ser alguma coisa num contexto familiar também. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta dele, né? Vamos lá. Ele me perguntou ou ele deixou assim, ó? O que que... Não, ele pediu só pra você tirar a carta. Acho que já respondeu. Então, tá. Eu tenho aqui agora Juliane Schmidt. Juliane Schmidt. Também é só pra retirar a carta? Acho que sim, pelo que ela colocou no Facebook. Vamos lá, a gente pergunte coisas mais... Tá, peraí. Eu conheço a pessoa, tá? Responde sobre amor pra ela, por favor. Adoro. Ai, mulherada, ping, direto. Não vou mentir, mulherada é amiga minha, irmã... Não, é homem. Então tá, vamos lá. Vamos lá, Juliane, estamos na torcida, Ju. Então, eu tô tirando aqui cinco cartas, tá? Pra falar do lado emocional. Olha, então... Bom, vamos lá. A carta realmente saíram quase todas emocionais. Então, a primeira fala sobre um ganho de cumplicidade. Então, a Juliane quer essa cumplicidade com alguém e está esperando isso. Por que ela está esperando? Porque aqui saiu a carta do The Handed Man, que é o enforcado. O enforcado, ele não quer dizer que a pessoa esteja assim, ó... Enforcada. Ela esteja numa situação ruim. Não. Tem muito mais a ver com resiliência. Eu já entendi que eu tenho que dar essa espera. Que eu tenho que dar esse tempo. Verdade, verdade. E aí, olha só, amiga. Amiga, essa é a casa que eu mais amo do Tarot. Qual é? The Love. O amor, né, gente? Porque o amor é o que salva, né? Gente, o amor é tudo de volta. Tá vendo? E aí, olha só, Juliane. Eu não sei se o teu signo é da água, câncer, peixes ou escorpião. Mas o que eu tenho pra te dizer? Que a roda tá girando com muita velocidade pra que tu tenha, então, esse certificado de amor. Que pela essa espera, né? Pela essa resiliência. E é num signo da água que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Nós estamos sobre o signo de escorpião. Então, ó, bora lá dar umas saídinhas, né? Hoje. Vamos sair hoje. Vamos lá. Gente, nós vamos fazer um breakzinho necessário, tá? Mas fica aí, vai mandando pergunta, é só dar um nome. Não precisa dar data de nascimento em nada. É só teu nome, né? Que ela tira a carta ou alguma pergunta que você queira, ela direciona direto. E a gente volta já, já. Não sai daí. Estamos numa energia louca aqui. Gente, a galera é o seguinte, né? Basta vir taróloga, bruxinha, pra dar o futuro e tal. O estúdio já começa a encher, né? Já vê. Já tem mulher sempre pela janela, já. Uma galera enorme pra perguntar. Vou começar, então. Começa pelo começo. Dilene Conceição, sobre trabalho e amor. Vamos lá. Ai, adoro. Beijo de... Dilene. Vamos lá, Dilene. Adoro. Chega a estar passando mal, já. Bom, primeiro, então, nós vamos ver o trabalho. Tá. O trabalho da Dilene, então. Então, vamos lá. Vou te dar cinco cartas. Ah, nem é pra mim, eu fico nervoso. Imagina se fosse pra mim. Apesar, já começa a suar, já. Ai, olha só. Vamos lá pra Dilene. Que coisa maravilhosa. Então, é assim. Aparece no trabalho pra Dilene, muita felicidade, muito sucesso e alguma coisa, que é o sol, né? O sol iluminando. Quando é o sol, é porque a coisa vai acontecer, né? Muito rápido. Quando é a lua, ainda está no oculto. Então, o sol tá mostrando pra ela uma paz, porque ela tá vivendo um momento de muita indolência. E o que que é indolência? Indolência pode ser, eu estou me sobrecarregando, né? Emocionalmente. Eu tô aqui, ó, carregando um peso. Mas, então, eu posso te dizer que nesse novo ciclo, Dilene, vai, assim, ó, mudar tudo isso. Agora, eu vou ver em relação ao lado emocional dela, né? Vamos lá. Que ela pediu. Vamos lá. Cinco cartas, então, em relação a esse lado emocional. Na torcida de... A gente fica... Nós dois ficamos nervosos, né? Eu tô, eu tô... Sério, a minha mão, a minha mão. A gente fica passando gelada. A gente só quer coisas boas, gente, com certeza. Vamos lá. Então, olha só, a relação da Dilene, ela é, esse lado emocional, ele é muito virtuoso. Se ela não é do signo do ar, libra, gêmeos ou aquário, eu vou dizer que ela está num momento meio que de rebeldia no relacionamento. Ela tá brigando, sabe? Olha só, Dilene, tu tá incomodando o seu parceiro. Hashtag te dá conta, mulher. Hashtag te liga. Porque o nosso parceiro, ele não tem... Ele não é tarolo que nem eu, entendeu? Ele não sabe o que tá acontecendo nesse teu universo. Então, tu estás precisando de reequilibrar. Porque teu casamento, tua relação tá maravilhosa. Tu é que deu aquela surtadinha, amiga. Beijo. A Charly perguntou sobre trabalho. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. As cartas não mentem, né, taróloga? Não. Qual é a diferença da... É, você é uma bruxinha, pode ser dito assim. Por que que se chama um tarólogo também tem um quê de bruxismo, de bruxa, de... Até a ciência vir e comprovar que é uma física quântica, que é uma... Que é físico isso, né? Uma lei física. A gente sofreu aí as penalidades, né? Falou que tá queimada, né, bonita? Saiba, ouvi falar. Ai, meu Deus. Deu uma bronzadinha. Por isso que eu vim pintadinha, assim, é as marcas, né? Gente, me desculpem, mas o nome da pessoa... Charly. Charly. Com Y. Trabalho. Ok. Vamos lá, Charly Muniler. Vamos ver o trabalho, então. Olha só. Existe o... Existe uma decisão a ser tomada. Ou foi feito uma decisão e essa decisão não foi como a pessoa gostaria, tá? Então, ela... Por isso que essa pessoa está me perguntando sobre isso. Mas não fica preocupado, porque o que vai acontecer? Vai surgir uma situação, vai surgir uma situação, essa situação vai acontecer sobre o signo de fogo, leão, sagitário, áries. Então, o nosso próximo signo de sagitário é agora, né? Que é em dezembro, né? De 21 de novembro a 21 de dezembro. Vai surgir boas oportunidades que tu vai dizer assim, olha, sabe que até foi uma boa realmente eu ter pensado em sair ou eu ter sido demitido, né? Porque aqui aparece uma falência, uma mágoa no trabalho. E a pessoa tendo que cumprir essa decisão. Mas está havendo coisas muito boas aí. Ah, bacana. Não é ruim. Às vezes o universo precisa retirar algumas coisas da gente para que outras melhores possam acontecer. Claro, claro. Tem aqui o Tiago Gonçalves Magni. Tira pra mim sobre futuro profissional. Beijo, Tiago. Obrigada pela audiência. Novo ciclo aí, né? Tiago. Que coisa boa, né? Como é bom a gente dar essa virada e... Sempre bom, né? Sempre bom. O novo só se instala quando o velho termina. Então, bora lá. Vamos lá, Tiago. Profissão, né? Profissional. É, vida profissional. É, futuro profissional. Futuro profissional. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Vamos lá. Vitória. Tem essa aqui. Bom, o que eu tenho pra te dizer é que essa pessoa está muito preocupada porque está envolvendo o lado emocional nessa decisão, nessa escolha profissional. Tá muito balançado o lado emocional aqui. Eu tenho que te dizer que tu vai ser vitorioso, né? Que é vitorioso esse teu futuro profissional. Mas primeiro tu vai ter que estabilizar o teu lado emocional porque ele está influenciando horrores. E a vida profissional, não que a gente não tenha que ter amor, mas a gente não pode misturar muitas coisas. Então, aqui é o que eu vejo. O lado emocional está balançando. Pode ser uma daquelas situações em que eu estou na fila do vestibular, o meu pai quer que eu faça direito, mas eu quero fazer artes. É bem nesse momento. Tá. Muito bem. Gente, a gente tem várias pessoas aqui pedindo. Obrigada pra audiência, pra todos que estão aqui ao vivasso interagindo conosco. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Foi um tempo à voa. Que pena. À voa. Desculpa pras respostas que a gente não conseguiu. É, não conseguiu. Depois, se a Carmen quiser entrar no vídeo, eu posso marcar ela pra ela poder responder pras pessoas. E você está, pessoal. Com certeza. Carmen Porto, tá logo muito obrigado por tua presença. É um beijo. Pessoal, é o seguinte, ó. Estamos encerrando. Eu vou dar um beijo. Eu estou aqui no meio desse beijo. O passar, o passar, o passar. Vamos lá. A gente está encerrando. Amanhã a gente volta, apesar de ser feriado, tá pessoal? Amanhã a gente vai estar aqui quatro horas no mesmo horário. Lefongo TV esperando você. Porque o Rio Grande se conecta aqui. Se conecta aqui. Beijos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Tchau. 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 Tchau.